Bom, projetinho seco, tá sequinho, ó. É, coloquei só um plástico aqui pra fazer o molde, né, mas o vasinho tá aqui. Agora se eu tirar o vaso, o molde tá pronto. Tiro na moralzinha aqui, ó, e belezinha, beleza? Eu vou usar o preto, eu gosto de usar o preto fosco, vocês podem estar usando isso aqui, ó. O Acrylex tem que ser fosco. Se você fizer o brilhante, fica com aspecto de brilhante depois aqui, acho que não fica legal, fica muito artificial, beleza? Eu vou estar usando spray, você pode estar usando spray fosco, não uso brilhante. Só se você tiver com uma vontade e achar que vai ficar bonito e tal. Eu não acho que fica tão bonito que perde um pouco daquele aspecto de verdadeiro, né? Fica muito artificial, beleza? Eu vou estar usando o preto, mas em outros vídeos eu usei o Acrylex. Você pode estar usando também, beleza? Vamos lá dar uma time aí. Aí eu mostro pra vocês aí que não tem muito segredo, beleza? Tchau, tchau, tchau. Bom pessoal, vocês viram aí nas imagens aí, eu passei um pouquinho rápido aí pra vocês. Porque eu acho que, como eu já tinha no outro vídeo, praticamente a montagem é semelhante, né? É os arames, eu faço com arame de bonsai que é mais maleável. Ou você pode fazer com arame normal. Aí você faz toda a modelagem, né? Coloca o aquário onde você quer. Aí você faz a modelagem dos troncos, assim, com arame. O desenho com arame. Aí depois você vem com o pano, né? Você molha o pano no cimento. Pega um pano qualquer de roupa, um pano velho, uma camisa. Molha, encharca no cimento. Aí você vem colocando, assim, ó. Você vem colocando de parte em parte, parte em parte. E deixa secar. Se for num lugar de sol, num dia pro outro já fica seco, tá vendo? Fica bem seco. Aí passei o spray, como vocês viram aí. Agora eu venho com o marrom. O marrom normal. Deixa eu pegar ele aqui. Eu tô vindo com... Eu gosto desse aqui que não tem brilho. Né? O marrom de acrilex pra tecido. O marrom mais escuro, ó. E depois, olha a diferença. E depois eu venho com o mais claro. Tá vendo a diferença aqui? Deixa eu colocar aqui. Acho que dá pra pegar aí. Uma cor mais escura, uma corzinha mais clara. A cor clara eu venho depois. Eu venho dando umas pinceladas de leve, ó. Tá vendo? Eu tiro um pouco... Eu passo um pouco aqui na tinta. Tiro o excesso num pano. E vou dando umas pinceladas de leve. Sem pintura. Eu faço pintura ou preto. Beleza? O preto eu faço uma pintura. Mas depois eu venho com... Com o marrom escuro, o marrom claro. Batendo assim. Beleza? Qualquer dúvida eu deixo no final aí. O link pra você estar indo lá. E vendo o passo a passo. Fazendo o arame. E fazendo o... O pano dentro do cimento. Depois você vem fazendo o desenho. Ah, Alexandre. Eu não tenho assim um desenho em mente e tal. Entra na internet. Faz um copia e cola. Pega um desenho de um bonsai. Aí você pega o arame e faz o desenho que você quer. Coloca o vaso. Coloca ele em volta e tal. Igual aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui. Meio na íntegra aqui pra vocês. Aqui, ó. Ó. Tá vendo o vasinho aqui, ó? Ele se encaixa direitinho aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele se encaixa. O vasinho vai se encaixar aqui. Bem legal. Deixa eu tirar essa orelhinha aqui. Aí. Ó. Ele se... Ele vem e se encaixa aqui, ó. Do jeito que você achar melhor. Mais pra frente, mais pra trás. Beleza? Aí você vai passando o arame, assim. Do jeito que você mais achar legal. Tira o vaso e passa o pano com cimento. Aí ele fica nesse aspecto. Beleza? Deixa eu só tirar ele pra cá. Como a gente tá com pintura agora. Pra não sujar. Beleza? Aí eu vou tá mostrando aí pra vocês aí. O passo a passo. Vou dar uma acelerada rápida aí. Só pra... Porque ficar pintando assim. Só pra não comer vídeo. Não ficar cansativo. Beleza? Mas, ó. Pincel sempre seco. Molho na tinta. Tiro o excesso. E vou passando assim em todo. Depois eu passo o marrom. Você pode vir com o amarelo bem clarinho. Aí eu mostro pra vocês com o branco. Já que é pra finalizar. Beleza? Deixa eu acertar aqui pra vocês verem. Aí. Feito o término. É da pintura. Tudo certinho. Eu dei uma passadinha bem de levinho. Com o pincelzinho branco. Pra fazer os detalhezinhos aqui, ó. Tipo de desgaste. Agora a gente vai vir com uma cola. Cola branca. Independente da marca. É a mais em conta que eu encontrei. Eu vou espalhar a cola. Vamos passar o pincel. Depois eu vou vir com aquela produtinho de ferromodelismo. É grama artificial de ferromodelismo. Você encontra no Mercado Livre. Você encontra em vários lugares pra comprar. Beleza? Ou você pode fazer com pó de serra. Coloca o pó de serra no sol. Coloca uma tinta verde. Aí vai mesclando a cor que você quer. Deixa secar. Vai virar o pozinho. Que parece uma graminha. Beleza? Vamos lá? Vou colocar aqui. Qualquer coisa eu dou uma esticada aí no vídeo. Ó. Você coloca mais ou menos onde você vai querer. Depois você vem dando uma espalhada, né? Aqui, ó. Não muito também. Pra não parecer tão artificial. Eu gosto de colocar bastante assim na parte de baixo aqui, ó. Que é onde fica realmente na árvore, né? Deixa um pouquinho em cima. Né? Beleza? Vamos economizar um pouquinho. E agora você vem dando uma espalhada com pincel. Depois é só lavar o pincel. Beleza? Ó. Eu vou dar uma acelerada aí pra vocês, tá? Pra não ficar preso aí o vídeo aí, tá? E depois de pronto, aí eu passo na parte de baixo. Na parte de baixo aqui. Na parte de baixo aqui. Porque com a do cimento ele fica... Fica saindo um pouquinho. E aí E aí E aí E aí o jovens aí ó peça prontinha como que fica já montei na sequência eu vou mostrar outras peças pra vocês beleza um modelo diferente mas olha como que a peça fica esse é um outro estilo sem ser o bonsai né só o tronco você pode estar você pode estar fazendo aí um mini terrário um terrário um aquarinho um aquarinho cilíndrico aí ó bem bacana beleza ó como que fica também estiloso aí ó o trabalho beleza jovens qualquer dúvida posta aí fica no vídeo aí que eu vou estar mostrando fazendo outro outros projetos aí não do nem não do começo mas assim a finalização para vocês verem aí beleza outro estilo o pai o outro estilo que eu passei para você tá um pouquinho de reflexo aqui ó é do vidro aqui não tem como fechado só mas dá pra dá pra ver bem aí né ó esse é um outro estilo um estilo mais arrojado eu achei esse estilo bem bonito hein lá ele pode também ser trabalhado como como terrário como um aquário e esse aqui tem quatro litros tem um de 10 ali que eu vou estar mostrando para vocês mas é mesmo a mesmo estilo aí muda uma coisinha ou outra mas para vocês verem como negócio fica bonito bem bem bacana só ter paciência que sai beleza beleza bom acho que a gente vai ficando por aqui pessoal beleza dúvidas críticas posta embaixo aí vou estar respondendo e de novo muito obrigado de coração por ter ficado com a gente começo meio e fim e não esquece daquela forcinha para gente aí beleza like positivo joia compartilhando aí muita gente pode estar ganhando um dinheiro aí com projetos bacanas bonitos né eu já tiro meu troquinho outras pessoas pode estar tirando também beleza quiser saber mais sobre adquirir peças assim da minhas entra no meu Instagram vou deixar na descrição aí a gente bate um papo aí direto eu e você a gente bate aquele papo e quem sabe a gente a gente envia para vocês aí um custo bem acessível beleza jovens beleza então muito obrigado de novo hein até um próximo vídeo valeu jovens